Bom dia, em clima de feira de agronegócio de Paraupebas estamos começando mais um Conexão Rural A Voz do Campo da TV nas manhãs de domingo, quase seis anos de sucesso em Paraupebas e região E vamos para os destaques do programa de hoje, 10 de setembro de 2017 FAP 2017 foi aberta na noite de quarta-feira com um grande show de Márcia Felipe Houve também uma grande noite de rodeio No sábado passado, o destaque foi a grande cavalgada que percorreu as principais avenidas da cidade E a comitiva Unidos por Leite foi a grande vencedora da cavalgada 2017 Tudo isto e muito mais, aqui no Conexão Rural, que está apenas começando E a gente começa o programa de hoje falando sobre a Feira de Agronegócio de Paraupebas 2018 A grande feira que começou na quarta-feira, dia 7 de setembro, termina hoje, 10 de setembro, no Parque Lázaro de Deus Vieira Neto Com estandes das mais diversas empresas de agronegócio e do comércio de Paraupebas A FAP este ano foi uma das mais bem organizadas pelo sindicato rural da cidade, o Ciproduz Um dos maiores estandes montados na FAP foi o da Prefeitura Municipal de Paraupebas, a principal apoiadora da feira E o estande aqui da Prefeitura, realmente bastante movimentado, tem apresentado muitas informações de interesse do público Várias secretarias foram instaladas aqui para levar até o público informações, como por exemplo, a Secretaria de Ambiente Aqui está o secretário, John Lennon Alves Secretário, o que a Secretaria está trazendo aqui para o estande da Prefeitura? Boa noite, a Secretaria de Ambiente, hoje ela vem até a FAP para expor, falar sobre o Cadastro Ambiental Rural O CAR, que é o Cadastro Eletrônico que visa buscar trazer todos os produtores rurais a se cadastrarem A terem a sua propriedade rural cadastrada para que possam estar promovendo um desenvolvimento sustentável de suas atividades Seja ela rural, bovino, todas as atividades rurais E também subdiziará muitos documentos, como financiamento em bancos, prestação de serviços Ele precisa do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural para posteriormente o seu lar, que é a Licença Ambiental Rural O primeiro passo é o CAR, é fazer o seu cadastro do seu território que você tem rural Então eu convido todos os produtores rurais, vá, procure a Secretaria de Ambiente Venha até a FAP também e venha realizar o seu CAR É de suma importância para o município e para o estado Esse trabalho é feito em parceria com o estado? Sim, o estado repassou essa competência ao município recentemente E o município já vai começar a prestar esse serviço para a população Então é muito importante que a população, o produtor rural tenha ciência Que hoje o CAR já foi feito em grande parte Convido para todos os produtores que ainda não fizeram poder vir fazer E que para possa estar licenciando as suas atividades que querem desenvolver Tem um prazo estipulado para o produtor fazer esse cadastro, alguma multa, como é que funciona o processo? O CAR funciona da seguinte forma, ele não tem multa, ele é mais, foi um compromisso da cidade com o estado Em cadastrar eletronicamente todas as propriedades rurais que pertencem ao município Para que possa preservar, conservar e também promover Seja qual for a atividade que o produtor desenvolve Uma atividade com desenvolvimento sustentável e equilibrado Então é necessário sim o CAR E nós convidamos, venha fazer o seu CAR Venha obter o seu licenciamento rural Durante toda a FAP, a cada noite o músico da cidade se apresentava aqui no estande da prefeitura Hoje, por exemplo, está se apresentando o grande artista Beto de Maio Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço, é de nó E de beira e de ló Nessa vida Comprida E a só O Caipira Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minha escura e fundo Trem Da minha vida O Caipira Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida Conexão Rural Ilumina Minha escura e fundo Trem Da minha vida A grande língua presente O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei Descasei Sou Caipira Pira 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 Pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minha escura e fundo Trem Da minha vida Um outro estande Mais da população Lima A ideia é essa Aproximar a Câmara Municipal De Porau Pebas Do povo Por isso a gente Montou esse estante Aqui na FAP Onde é um dos maiores eventos Água pecuária De nossa cidade E aproveito a oportunidade Para convidar a população Que vem ao nosso estante Temos a biblioteca Temos o SAC Temos vídeos De indicações Dos vereadores Que foram feitos Nos primeiros semestres Então que a população Que estiver nos ouvindo Que puder vir Nos presenciar E até conversar Com o seu vereador Com o seu representante Nós estamos aqui Todo dia Das 17 às 22 horas E a Rede TV Mais uma vez Marcando presença forte Na FAP Aqui em Paralpebas Com um belo estande Aqui Uma grande estrutura Empresário Genésio Diretor da Rede TV Genésio Realmente ficou muito bonito Aqui o seu trabalho O estande Aliás eu estou muito feliz De estar na Rede TV Parabéns Por você ter colocado Aqui a Rede TV Ao vivo Aqui no Parque de Exposições Realmente A gente notou aqui Que muitas autoridades Muitos visitantes Muita gente Vem visitar aqui O seu estande O estande da Rede TV Lima Para mim É uma felicidade Muito grande Dar esse presente A nossa população Paralpebas merece Uma transmissão De qualidade Merece Uma transmissão Digital A feira Agropecuária De Paralpebas Merece Que a gente Mostre tudo de bom Que tem nela E é esse O nosso papel E a iniciativa Que você tomou De fazer ao vivo Inclusive Alguns programas Inclusive Conexão Rural Em determinado horário Ao vivo Mostrando aí Os bastidores Entrevistas Link Rodando parque Realmente Uma iniciativa Realmente Muito boa E com certeza Agradou muita gente Pois é Lima Isso é uma inovação Para a nossa cidade Que tem essa dinâmica De querer sempre mais Paralpebas É uma cidade Que é considerada Como uma capital Que sempre tem o melhor Então a gente não pode ficar atrás A gente tem que investir Para ter o melhor Porque a nossa população Merece o melhor E agora nós estamos aqui Numa área Dedicada aqui A associações De produtores rurais Da região aqui De Paralpebas E também da região Do chamado Contestado Nós estamos aqui Na associação Dos produtores Da comunidade Da Vila Oreb Estamos aqui Com essa jovem Que faz parte Da associação Qual é o seu nome? Eduarda Eduarda Vocês produzem Na nossa associação Estou vendo aqui Muito bolo Esse bolo É feito de que? Tem um bolo Que é feito de arroz Tem um de fubá Tem um pão de queijo Feito da mandioca E tem muitos outros doces E o caldo da cana O suco De vários sabores E Isso aqui é o que? Pão de queijo? Isso Pão de queijo De mandioca De mandioca? Isso Não conheço Depois você pode Dar uma provadinha Vamos experimentar aqui O pão de queijo De mandioca Olha Tem um mousse Também com a casca Do maracujal Isso Dá uma abridinha aqui Interessante É muito ótimo Isso daqui E a associação lá Orienta O pessoal trabalhar Com essa produção Dá maior força Como é que é o trabalho Da associação de vocês? Isso Eles ajudam E também eles levam curso Para poder estar auxiliando Para mais pessoas Aprenderem E estar fazendo também Para poder melhorar A renda das famílias Sucesso para vocês Muito obrigada Vocês estão vendendo Nós estamos vendendo Doce de mamão Que é o babalu E maçã do amor E bombom E cocada Doce de leite Doce de banana E tinha o café do açaí Mas já acabou O café do açaí Já Mas amanhã Nós temos o café do açaí Novamente E esses doces lá São feitos pelas mulheres Da associação lá Filho da terra Nós estamos fazendo os doces E o que está mais Chamando a atenção O café do açaí É o café do açaí Até no momento É o café do açaí E com relação aos doces Qual que chama a atenção Todos os doces Chamam a atenção Mas o mamão O povo admira mais Porque ele é um doce Que a gente come E ele poca na boca O que é a presença Do prefeito Darcy Lermen Do vice-prefeito Sérgio Balduino Do presidente Do Ciproduz João Barreto Diretor do Cid E também Participantes Do rodeio Vai começar agora O grande rodeio Da FAP 2017 Realmente houve Uma grande abertura Muito solene O presidente Saudou os presentes E agora Vai ter A apresentação agora Dos fogos Uma parte muito bonita Que você vai ver agora Nas imagens Do Ferreira Olha ali Ferreira Essas imagens Bonitas Dos fogos Na abertura Oficial Do rodeio Da FAP 2017 Realmente Tem todo um ritual De abertura Com a presença Das autoridades Diretor Do Ciproduz Do Ciproduz A festa bem organizada O governo Junto com o sindicato rural Estão organizando E este ano Vai ser uma grande festa Para a população De Parauapelas Uma bela abertura Graças a Deus Casa cheia Povo todo animado E vamos que vamos Vai dar tudo certo Prefeito Uma bela abertura Do rodeio Com certeza Foi maravilhoso O rodeio É o momento alto Da FAP Eu acho que tem Muito a ver com a cultura O povo gosta E estou muito feliz por isso Gostou da abertura? Maravilhosa Linda E todo mundo feliz Com esse espetáculo Feliz com a escolha Rainha FAP 2017? Muito, muito, muito Eu já estou até sem palavras Eu fiquei alegre Fiquei triste Durante, né? Eu sei Muitos sentimentos misturados E aí Quando chegou na minha hora Eu estava Estava muito tensa Eu pensei que eu ia errar Mas É isso aí Eu estou muito feliz Muito feliz mesmo É a primeira vez que você participa Da disputa? Não Eu participei em 2011 2011 2011 serviu como aprendizado Para mim Para mim me preparar mais Para esse ano É muita responsabilidade, né? Muita, muita mesmo Representar a Paralopebas 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 Obrigada E aqui está a primeira princesa Qual o seu nome? Alessandra Moreira Feliz com essa escolha aí? Muito feliz Isso para mim foi um sonho realizado Eu estar aqui para mim Nossa, não tem dinheiro que paga Não tem palavras em palavras E a segunda princesa Qual o seu nome? Winnie Costa Emoção E a segunda princesa? Estou muito feliz, gente Só tenho a agradecer Por estar entre as três colocadas E eu estou muito feliz Parabéns, sucesso Muito obrigado Beijo Agora vai começar o rodeio E os peões Realmente precisam ter muita técnica Muita experiência Para aguentar ficar Oito segundos Em cima De um boi desse Realmente De um boi é valente E você acha que oito segundos É pouco tempo Mas para ficar Em cima do touro É muito tempo Tem que realmente Ter muita experiência Ei, parceiro Preparado aí para disputar? Hã? Parado? Está preparado para... Estou sim, estou Há quanto tempo você participa de rodeio? Um ano, um ano Qual o seu nome? Jal de Henrique Jal de Henrique Jal de Henrique Você é de... Da Bocão Eu também da Bocão Já ganhou alguma vez? Já Está confiante aqui em Paralpé? Está aqui, não Está confiante em vencer hoje? Deus quiser Deus quiser Deus quiser E a noite terminou com o grande show Da cantora amazonense Márcia Felipe Você me deixou escapar Feito água Que ninguém figura na mão Desabrigou o meu amor Que fazia morada No seu coração E agora que eu parte pra... Você está querendo Só porque está vendo Eu me dando bem no amor Está vendo aí Você não quis Pode chorar Canta pra mim A gente vem A seguir vamos falar sobre a grande cavalgada realizada no sábado passado Aguarde Tchau Tchau Tchau